Olá internauta, olá seguidores da PVP TV, aqui quem fala é Thiago Souza, diretamente da rua Juiz Roberto Guimarães, no centro de Itambé, precisamente em frente ao ginásio de esportes. Estamos aqui com o senhor Reinaldo Big Big e o senhor Éder, que vai falar um pouco sobre o projeto, em especial, o amigo Big Big, né Big Big? Esse projeto que você já tem há quanto tempo, Big Big? Esse projeto tem mais de 20 anos, Thiago. É um projeto que eu trabalho há muito tempo com esse jogo aqui da minha cidade, do Itambé e do Fogo. É um trabalho muito gratificante, que eu faço com muito carinho e muito amor, porque a gente trabalha muito com jovens, a gente está criando jovens das ruas, a gente está criando jovens de outros negócios que a gente pode complicar, né? A nossa cidade é uma cidade muito carente de muitas coisas boas, de muitos projetos bons, e a gente tem muitos jovens por aí se perdendo nas drogas, morrendo, muitas mães chorando com a radicão espirando morto no chão. Então, o esporte, ele transforma muito esses meninos. Cada um tem o seu sonho de ser um jogador de futebol, de dar boas coisas para a sua mãe, para a sua família. E, Thiago, é um trabalho que eu faço que precisa de muita ajuda, de muito apoio. E eu estou aqui, nessa reportagem de hoje, porque não é para mim essa ajuda, esse apoio, é para meus jovens. Aqui, tem dois jogadores meus aqui, ó. Pode chegar, Thiago, pode chegar. Os meninos daqui que estão sempre... Sempre comigo aqui, dez pequenininhos aqui, os pais gostam desse meu trabalho, que é um trabalho que transforma a criança tanto em casa como no meio da rua. É um trabalho que faz coisa boa, então está aqui, ó. É, Ântula aqui mesmo, é um menino estudioso, não falta uma aula, é um bom aluno, tanto no futebol como na escola. O que é que você está achando do nosso trabalho aqui de futebol? Fala aí. Que está mudando a minha vida e estou melhorando bastante. É outro jogozinho aqui, né? Eu estou melhorando em casa, estou melhorando meu futebol e estou se comportando muito também. Na escola, né? É. É disciplina, né? É disciplina, que é um trabalho do futebol, ele traz disciplina. Tanto para o esporte, na rua ou em casa, porque muitos pais, às vezes, não sabem conversar com seu filho. E leva para um lado, assim, um tipo negativo. Mas não, o futebol só leva para um lado bom. Disciplina, tem educação. E eu sempre falo nisso, exatamente. Sempre falo isso para os meninos, ó. Se não for um bom jogador de futebol, pode ser um doutor, um advogado, o que for, um cidadão de bem. Então é isso. Então é importante, né, Big Big, você ter o apoio aí, não só do comércio local, mas do poder público também, liberar espaço nos... Precisa de muita coisa. No esporte, né? É, isso mesmo. Que nem vocês estão falando. Os espaços públicos para treinar, né? Exatamente. Ter mais acesso, né? É. O que falta mais é isso aí, o poder público olhar com bons olhos. Porque esses não merecem um espaço maior. Merecem mais horário numa quadra. Merecem o campo para treinar. Porque é dali que sai o jogador. É dali que sai. Por isso que acabou esse juvenil. Acabou o seu estitulado aqui na nossa cidade por causa disso. Porque não tem incentivo no esporte, né? É. Apoio, né? Apoio no esporte e tal. Quando tem um campeonato, forte jogador tem que buscar na cidade vizinha, buscar fora. Porque aqui na cidade a gente tem, mas não tem um espaço total para esse juvenil treinado e ser um bom jogador de futebol. E o esporte sempre. Não é só o futebol. Capoeira, judô, todo esporte transforma essa criança para ser o que é de bom na nossa cidade. É... O nosso amigo Eder, né, Eder? É, Eder. Fala um pouco aí, Eder, desse apoio que o Big Big precisa, né? Esse é mais um... É um pai, viu? É um pai que você está aqui presente. Cara... Cara, o que eu tenho a falar é o seguinte, cara. É... Segura aqui, amor. Eu... Eu não sou... Pai biológico do... Do... Do Nicolás, não. Entendeu? Nem de... De Antlon. Mas assim, eu trago eles. Entendeu? Eu sou padrasto de Nicolás. E... E o aqui... Que eu adotei como os outros, entendeu? Não vieram, mas... Muita gente, por causa da chuva, mas... Eu vou te falar. A gente precisa de ajuda, cara. Porque, tipo assim... É... A gente tem criança que vem aqui e não tem... Não tem uma... Uma chuteira. Não pode jogar. Tem que trocar. Está trocando chuteira com o outro para poder jogar. E o cara sozinho é fogo, cara. Então... Eu peguei e... Quando meu filho veio para aqui, que mudou muito... Mudou muito em casa, meu Deus do céu. Ó... Mudou muito. Era rebelde. Era só essa. Pode jogar um computador na mão dele, um celular, que ele... É bronca. Ele faz na hora. Agora só que... Só ficava naquilo ali. Então, ele se interdeu com a pila ali. E... Decidiu. Já botei ele no judô. Já botei ele no taekwondo e tal, tudinho. Mas ele se identificou com o Big Big. Entendeu? Então, o Big Big foi bem para ele. E... Creio eu para os meninos todinho. E... O que é que eu podia falar mais assim? Não é porque eu estou na frente dele, Tiago. Entendeu? Precisa do apoio, né? É, a gente precisa de apoio. Porque... Você veja só. Você pegar... Um amistoso. Vamos lá em Serrinha e tal. A gente tem que ter apoio. E uma das coisas mais bonitas que me cativou do Big Big. Foi o seguinte. Chega lá todas as crianças. Antes de jogar. A gente já chega antes. A gente que eu falo porque eu estou acompanhando agora. Entendeu? Lancha. Lancha. Aí fica... Dá uma relaxada lá. Depois vai aquecer. Depois isso, aquilo, outro. Então, cara. É tudo só dele. Ele não tem recurso nenhum. Então, a gente precisa de... De... De chuteira. De meião. Alimentação. Alimentação. Transporte e tudo, né? Entendeu? De patrocínio para pegar, fazer os coletes e tal. Tudinho. É uma bronca, cara. O cara sozinho. Entendeu? O cara sozinho para fazer essas coisas. E, olha. Particularmente da minha parte. Do meu filho aqui. Que não é meu filho de sangue, não. Mas sou padrasto dele. Mas, ó. Trouxe ele e ele já falou aí, ó. Cara. Mudou em casa também o comportamento. Mudou muito. Mudou muito comigo. Você vê que ele não sabia. Você vê uma palavra. Uma palavra. Quando ele chegou para... Uma palavra bem sincera. É... Ele não sabia falar. Senhor. Ó. O senhor. Ele não sabia falar isso. Hoje em dia ele já sabe respeitar. O senhor. O mais velho. A pessoa mais velha. A disciplina, né? A disciplina, né? Entendeu? O senhor. Então, bom. Já começou. Bom. Ó. Pra mim, ó. Peço aí ajuda de vocês aí, gente. Quem estiver assistindo esse vídeo na internet. No Brasil inteiro, né? Quem estiver assistindo no Brasil inteiro. Pode entrar em contato pra querer fazer doação de bola. Cara. Doação de bola. Chuteira. Colete. Meão. O cara... O cara, ele... Ele é sozinho. Ele não tem uma renda fixa. Entendeu? Então, a gente... Ele não é assalariado, né? Não é assalariado. E se dedica pra isso, né? Vive pra isso. E se dedica pra isso. Então, eu... Como pai. E como... Como fã dele. Eu peço ajuda aí. Entendeu? Peço ajuda aí. Ele é muito bem-vindo lá em casa. Tá chegando aqui mais um amigo nosso aqui, ó. Entendeu? Parou aqui pra ver aqui a gente aqui. Colaborar com a gente. Com a nossa palavra. Ele vai saber. É treinador também. Muito bom. Já jogou. E já, ué. Isso aqui é o meu amigo Nenê. E aí, Nenê? Tudo bom? O Nenê tá chegando por aí também. Tá vendo? É o meu amigo Nenê. 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 Falando, né? Sobre o esporte, né? Esse trabalho, né? A gente precisa, né? A gente vindo. Já joguei no time dele também. E você é pai, né? Sou pai. Todos meus filhos estão jogando no time direito já tem uns três anos ou mais. Jogador. E final daqui é gente boa. Muito bem. Tá aí o depoimento do sonho. Inclusive, Thiago. É o tio de Anthony. É o tio de Anthony. É o tio de Anthony. É o tio de Anthony, né? É o tio de Anthony. Entendeu? Então, você vê que um negócio ali já... Valeu, valeu, Nenê. Valeu, obrigado. Valeu, Nenê. Obrigado, tá? Valeu, obrigado pela força. Então, você vê que... Trabalho pegado. Então, é assim, Thiago. É um trabalho que você vê agora. Tem disciplina. Tem educação. Assim. Eu sou uma pessoa que eu faço bem para a minha cidade. Então, eu peço vocês... Quer o melhor, né? É. Quer para a minha cidade. Eu peço a vocês comerciantes e quem me conheçam. Se puder me ajudar, ajude a minha escolinha de futebol. Porque nós precisamos de ajuda. Porque uma pessoa só não faz muito, não. E a gente é reunido em todos. Sempre transforma maior o trabalho da gente. Então, eu peço isso de vocês. Que olhe com bons olhos. Venha esse meu trabalho social. É um trabalho bom. Eu não faço isso com dinheiro, não. Eu faço para transformar cidadão para a minha cidade. Para ver o bem para um dono de uma loja. Para não ter uma criança na sua loja perto do bando, abusando. Para ter uma criança no meio da rua, aplantando, vendendo o que não presta, usando o que não presta. Então, é isso aí. Nós que fazemos o esporte é que só faz o bem. Posso fazer um comentário? Sim, sim. Para a gente finalizar aí. Eu falo meu filho porque não é meu filho de sangue, não. Mas eu sou padrasto dele. Então, ele me chama de tio. Meu filho, como eu chamo ele assim, ele costumava chegar em casa chutando as coisas, velho. Quando ele ia jogar com as crianças, na praia e tal, em algum lugar, ele chutava, chegava até a arrebentar o dedo. Hoje em dia, ele chega, tio, tio, estou calmo, estou calmo. O Big Bang está de prova, esteve em casa ontem, viu como é que é a relação da gente. Entendeu? É super boa. Cara, gente, vamos pegar e dar uma ajuda para esse cara, porque esse cara está fazendo uma ação muito boa. É um projeto da escolinha do Big Bang. É um projeto, é um projeto. Mudando a vida de crianças e adolescentes. Aqui, Antony, por exemplo, eles jogam sempre na rua ali. Eles jogam sempre na rua. Então, o que é que acontece? Aqui, começou primeiro que ele. E uma coisa vai trazendo a outra. Ele trouxe Nicolas, eu vim através de Antony, que eu não sabia. Eu já conhecia Big Big, mas não tinha acesso. Mas quando eu trouxe meu filho, meu Deus do céu. Cara, cem por cento. É isso aí, é isso aí. Estudioso e do jeito. Pois é, Big Big, fica à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, segundo você, Thiago, ao meu amigo aqui, e a todos que estão assistindo a este vídeo. Compartilhe e ajude, né? É que eu compartilhe aí e ajude. E quando eu diga isso aqui, eu deixei um mensagem para vocês. Que Deus, Deus é maravilhoso. Tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Então, Deus me deu essa obrigação, não. Essa missão, missão que eu tenho com esses jovens da minha cidade, para transformar esse jovem no bem. Então, eu agradeço a cada um, que Deus vai ser cada um de vocês. E vocês que eu venciam aqui, pense direitinho, viu? Eu sou uma pessoa muito boa. O poder público e o pessoal da internet que ajuda, né? Só um comentário, Thiago. Pode ainda? Pode, pode sim, para a gente finalizar. Só um comentário. Engraçado que a maioria dos jogadores... Eu falo jogadores, porque eu falo jogadores. É, jogadores, é. Entendeu? Porque eles são humildes. Eles são humildes. Então, na maioria das vezes, a gente tem que pegar... As famílias não têm condições, né? É, tem que pegar de um irmão, tem que pegar de um sobrinho, tem que pegar de outro um sapato, um negócio. Prestado, né? Igual eu estava falando anteriormente. É, cara, trocar sapato para jogar, chuteira para jogar. Então, boa gente, ajuda a gente aí, porque aqui mesmo na Boa Vista e no buracão aqui, ó, tem muita gente humilde. Tem muita gente que tem condição de ter, lógico. Mas tem gente que é muito humilde, que a gente está precisando. É isso aí, valeu. Valeu, obrigado. Um abraço. Um bom dia para vocês, fique com Deus. Sucesso sempre, hein? Obrigado, obrigado.